Bom dia galera, eu estou agora nesse momento aqui no bairro Sol Nascente, no poço do bairro Sol Nascente Hoje 13 de janeiro de 2021, está há mais de uma semana a bomba de puxar água desse poço queimou Até agora o pessoal está sem água, eu estou fazendo esse vídeo aí porque antigamente quando fizeram, quando foi cavar esse poço Colocaram a caixa d'água, cavaram o poço, aí retiraram a caixa d'água, levaram para outro lugar E o povo com protesto, quebraram aqui, encheram de pedra o poço, com protesto porque fazem as coisas, as coisas não funcionam aqui como deveria funcionar Agora está com mais de uma semana aqui, misteriosamente esse poço, essa bomba de puxar água queimou Há mais de uma semana o povo só reclamando, eu peço também ao pessoal do bairro Sol Nascente que não faça de protesto nada Aguarde a bomba chegar, porque talvez é o que acontece, que queiram que aconteça aqui Que nem da outra vez, para chamar o povo do bairro Sol Nascente, São José de Vândalos, né? Queima as coisas aqui, eu peço ao prefeito de Luiz Gomes que olhe mais aqui para o povo aqui do Sol Nascente Que esse vídeo chegava ao prefeito e ele deu uma ordem, é só ele chegar e dizer leve uma bomba lá para o posto Sol Nascente É só mandar, não tem dificuldade Mais de uma semana o povo aqui precisando d'água e parado aqui, tiraram a bomba queimada e levaram até hoje Não deram satisfação, não disseram quando ia colocar e nada dessa bomba chegar E o povo sempre cobrando, sempre esperando, até quando? Estão esperando um meio de protesto aqui? Não vai ter não, o povo aqui não é vândalo, não são vândalos não Eles estão aguardando isso aqui, retiraram a bomba, né? Retiraram a bomba e levaram E até agora o povo está sem água Espero que o prefeito aí dê uma ordem e coloque logo essa bomba O povo aqui está passando dificuldade de água E esse poço aqui estava servindo muito o povo daqui E o povo zela as coisas aqui Da última vez colocaram a culpa do povo, né? Que o povo deteriorou as coisas, não é verdade Olha, está vendo aí? Parado Estão esperando mais o quê? Estão esperando o quê? Que aconteça? Mande essa bomba para cá, o povo está necessitando Estou registrando aqui para daqui a pouco Que está bem legalzinho Porque já ouvi falar que disseram que fizeram alguma coisa no poço aqui Que queimaram a bomba O que não é verdade A bomba queimou Não queimaram A bomba fica submersa a bem 50 metros de profundidade Ninguém queimou bomba aqui Aí já está surgindo esse comentário Que o povo do Sol Nascente queimaram a bomba Não é verdade, gente Que o prefeito aí mande Se não está sabendo Mande consertar Está urgente, urgente O povo não pode estar esperando boa vontade de ninguém, não A falta d'água é real Não tem água aqui É pouca água Quero que o povo entre em motim Para daqui a pouco dizer que a culpa é do povo Mande, faça Dê uma ordem apenas E diga que é para colocar a bomba aqui Hoje mesmo está aqui 13 de janeiro de 2021 Se o senhor prefeito aí der a ordem Hoje mesmo a bomba está instalada É só ter empatia Ver que o povo está sofrendo aqui E ver o lado do contribuinte Que eles merecem respeito É só basta querer E o povo aí Compartilhe o vídeo Esses vídeos que estão surtindo efeito Para que chegue aos ouvidos deles E saber Que tem gente que está correndo atrás As pessoas não vão ficar caladas mais não Compartilhe, gente Para chegar até o prefeito da nossa cidade E que ele possa colocar O poço aqui para funcionar de novo Porque em todo lugar da cidade É o único que está parado esse aqui E não é culpa do povo O povo está pegando água Aconteceu, a bomba queimou e pronto Misteriosamente Essa bomba queimou E levaram aqui o motor Está com mais de uma semana O povo faltando água Eu não sei qual a dificuldade Eu acho que se na minha casa Queimasse alguma coisa No mesmo dia estaria consertado Porque eu não ia passar dificuldade Ir para uma prefeitura Onde toda a cidade paga imposto Então Faça isso aí, prefeito Valeu? A gente aguarda aí que Essa bomba chegue aí E o povo começa a pegar água de volta Amenizar o sofrimento do povo Valeu, bom dia No dia seguinte Mais tarde Bom dia, galera Dia 14 de janeiro de 2021 Aproximadamente 11h20 da manhã Aí, o motor aí A bomba d'água aí Do posto Sol Nascente Sendo colocada aí, zerada Colaboração aí Dos moradores aí Do bairro São José É isso aí Daqui a pouco o pessoal tem água aí Já vai poder buscar a sua aguinha Amenizar o sofrimento aí Valeu Só registrando aqui Bom dia a todos Outro caso encerrado Eu estava cego Mas agora eu estou enxergando Agora tudo vai mudar É isso aí Obrigado.